Oi, olá, olá! Gente, estou na loja Cala Branca com essas roupas maravilhosas aqui no terceiro andar do Voucher Premium. Aqui é uma moda social e tem tamanhos especiais também. Macacão, saias, blusas lindas. Tem algumas peças com preço promocional, tá? Olha, os vestidos incríveis. Vou mostrar o cartão pra vocês. É aqui no terceiro andar do Voucher Premium, bem pertinho da escada rolante. Vou até mostrar a escada rolante ali, ó. Ó, a escada rolante ali, ó, tá vendo? Ó, a escada rolante, bem fácil de achar. Aqui está o endereço, tem loja também no Bom Retiro, como vocês estão vendo. E aqui no Voucher Premium, onde eu estou, o terceiro andar. E tem uma surpresa pra vocês. A Cala Branca sempre está fazendo surpresas. Não é, Bruno? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, o Bruno! Vamos apresentar hoje. A gente está com a companhia do frete grátis, comprando acima de 600 reais. O seu frete, ele já sai gratuito. E, de repente, de onde você mora, é enviado pelo parque, pelos correntes. E tem uma outra surpresa também. Quem comprar também, durante esse período dessa semana, a gente está no período ainda de Black Friday, com descontos. E até sexta-feira, dia 11, comprando, vai concorrer a um voucher de 250 reais em compra para os clientes que comprarem pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Todos vão estar participando e o sorteio vai ser realizado ao vivo aqui no vídeo e no Instagram também. Sany, vamos começar com as novidades? Tem que seguir alguém para participar do sorteio? Isso! Bem lembrado! Sany, tem que seguir o canal da Sany, tem que comentar o vídeo referente à promoção, realizar a roupa... Seguir no Instagram também, da Carla e no meu. E o da Sany Machado. Então, são cinco opções aí. Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês. Vai estar tudo na descrição detalhada. A gente participa. Qual loja você consegue comprar tamanhos maiores com esse preço e qualidade, frete grátis. Vem comigo que eu vou mostrar aqui, ó. Hoje a gente vai começar mostrando esse modelo que chegou novo, regata em biscolhinho, por apenas 30 reais. Tamanhos eu tenho de 40 até o 46. Detalhe aqui que ela tem essa prega e aqui o detalhe das costas também. Gente, que linda! O tecido não é transparente, super levinho. Você falou, vai até qual tamanho? Vai do tamanho 40 ao 46. Gente, até o 46, biscolhinho, por apenas 30 reais. Opções de cores. Olha esse tom de correntinha. Olha, que linda! Esse tom de rosê no escuro. Tem esse azul. E no preto. E no preto. Então, são todas essas opções de cores aqui, ó. Discolhendo por apenas 30 reais. Modelo de regata, biscolhinho. Continuando no modelo de regata, a gente tem essa regata aqui no tecido de chifom, que tem o forro também do próprio tecido, porém de malha, ó. Não fica transparente, com detalhe das preguinhas, botão e preguinhas. Linda demais! Tá saindo por apenas 38 reais. 38, essa blusa chique. Eu tenho do 40 até o 48. Até o 48, gente! Olha que legal! Super legal! Tem esse detalhe dos botãozinhos. Vou mostrar as opções de cores, que são muito variadas. Olha, eu tenho esse tom de verde. Olha, esse verde militar, que vai usar na próxima estação de inverno. Olha, verde militar. Mostra aqui, super fácil de passar também. Acho que nem precisa passar, hein? Só um leve vaporzinho. Não amassa isso aqui. Isso, é muito tranquilo. Tem esse tom de azul. Um leve vaporzinho. Isso, um vaporzinho, só pra dar um charme. Tem esse rosê e tem esse outro tom de verde também. São muitas opções de cores, gente, ó. 38 reais. 38 reais. O tamanho a gente tem do 40 até o 48. Esse preço é preço de atacado, né, Bruno? Preço de atacado. No varejo, com o próximo de três peças, é o mesmo valor também. Tá. Se comprar uma ou duas peças, aí aumenta 10 reais em cima do valor. Tá. A gente gosta de recomendar o varejo. É, pode... E depois ele consegue renovar o guarda-ruta. Pode atender no varejo também. Olha, gente, que lindo. E tá ali da bola do meu padre. Olha esse, que graça. Com preguinhas. Preguinha fêmea, que é a preguinha pra dentro. Viscolinho. No viscolinho. Uma graça também. Olha que legal o detalhe do botão, que facilita muito a vestibilidade. Não é transparente, gente. Olha que peça, que charme, ó. Essas preguinhas são um charme, gente. É super lindo. E as cores... Até o 48 também. Vai mostrando aí as cores. Até o 48. Olha, gente. No azul. Olha. Esse tom de rosé. Linda, linda. Olha a bege, que tá super nada. E esse tom de amarelo, né? Quase que chama pro mostarda. É, um bege mostarda. Muito moderno. Por apenas 30 reais. 30. 30 reais. 30 reais. Eu tô no modelo de regatas, eu tenho um tecido de airflow, que é aquele tecido. Já é minha marca registrada, que é um tecido super gostoso. Com a gola boba, né? Que chamam. Gola boba. Barrinha de lenço, super básica. Tamanho 48. 40 até o 48. Mesmo preço, 30 reais. Nesse tom de areia. No verde. No azul. E no telha. Então, são quatro opções de cores aí que a gente tem disponível aqui na loja. Agora, a dupla face. Dessa regata dupla face. O legal dela é que você usa dos dois lados, ó. Uma peça você tem duas. Uma peça tem duas. Tamanho, do 38 ao 46, 35 reais. 35. Tenho duas opções de cores. Ela é cetim. Isso. Cetim duplo. Super levinho também. Não é quente. Bem fresquinha. Agora, eu vou mostrar as regatas de cetim que tá na promoção. Ai, amo. Amo cetim. 15 reais. Ah, 15 reais, gente. Nessa qualidade, por esse preço, vocês não compram. Não tem. 15 reais. Olha, a bluquinha. E depois do vídeo, já aviso que vai subir o valor por causa do cetim. Vai subir, vai subir, gente. A gente vai continuar a fim de ano pra atender todas as nossas clientes. E depois... A gente vem atualizado também. As cores, Anny. Tem muitas opções. Olha as cores. Eu tenho com 38 ou 46. Eu tenho no preto. Tenho a que eu mostrei no branco. Tenho no tom de areia. Tenho vários tons de rosê. Olha, vou mostrar. Olha, essa que linda. Essa é a vermelha. Natal agora, né? Olha, o mais forte, o mais claro. No azul. No preto. Nesse tom cereja também, ó. Vibrante. Então, são muitas opções de cores. Alcinha fina, do tamanho 38 até o 46. 15 reais, hein? 38 até o 46, 15 reais. Agora, eu vou mostrar as alças largas. Pra quem gosta de alça larga. Tá saindo o mesmo preço. 15 reais. 15 reais, gente. Até o 50. Arrasando a cala branca. Gente, que coisa linda. 15 reais. As cores escondidas. Olha. Olha quanta cor linda, gente. Olha esse gude. Pra estar usando as peças de fim de ano. É show, hein? Agora, eu vou mostrar ainda as regatas. Vou mostrar as que a gente tem estampada. Então, de degradê. Que é a regata américa. A gente colocou o nome dela. Porque é uma regata super básica. De disco lycra. Tá saindo por apenas 15 reais. Tamanho do M ao GG. Então, vai sair um 40 até um 46. Certo. Tem essas duas opções. Na estampada. Na lisa, eu já tenho mais opções. E detalhe que é a alça larga. Agora, eu vou continuar nas alças largas. Que aí também facilita. Bom. Nas alças largas. Mesmo tecido. Dura apenas 15 reais. Tem o do P ao GG. P seria aí do 40. E do GG até o 46. Olha. As opções de cores. Vou mostrando aqui pra vocês. Gostou? Já tira o print. Que facilita na hora da compra. Olha essa daqui. Olha esse tom de laranja. Mais vibrante. Essas são de alça larga. Agora, eu vou mostrar. As de alça fina. Que são super interessantes também. Pra quem gosta de usar. Por bastante. A blusa. Alcinha, né? A gente chama alcinha. A outra a gente chama regata. Essa a gente chama alcinha. Essa a gente chama de alcinha. Veste super bem também. 15 reais. 15 reais. Do M ao GG. Até o GG. Tranquilo. Viscolaicra também, né? Viscolaicra também, né? Viscolaicra também, né? Viscolaicra também, né? Agora, o modelo nadador. Mesmo tecido. Mesmo preço. Mesmo quantidade de tamanho também. Do M ao GG. Vou mostrar bem aqui o detalhe, ó. Pra quem gosta de ver. Bem acabado. Bem acabado. Que são de discolaicra. Todas essas opções de coisas. E agora, Sérgio, eu vou mostrar algumas que a gente tem. Que é sucesso de venda. Chegou, já tá indo embora também. Que é esse modelo de blusa. Então, a gente fala que é uma manguinha japão. Ou seja, é uma manguinha bem curtinha. Que tá um pouco no braço. E não tem costura. Um crepinho. Muito gostoso. O tamanho do 40 ao 48. Olha que peça. Super legal. Básica. Não aumenta o volume. É uma peça super despojada. As cores que eu tenho disponíveis são essas três, ó. Quanto? Tá saindo por apenas 20 reais. 20 reais, isso. O tecido de crepe, ó, o acabamento que vocês podem ver, é bem feito. São peças de produção nacional. Nossa produção fica no Bom Retiro, tá? Não é encorpado. E vou mostrar aqui também agora o modelo de regata que a gente tem da alça larga também. Que é no tecido milano. 20 reais, gente. É digitalizada a estampa. Ó, a estampa daquela branca mesmo. Tamanhos do 40 ao 46. Ó, uma regatinha super básica. As cores que eu tenho disponível. E tem um modelo dela também igual a boca. Mesmo a grade de tamanho. Do 40 ao 46 por 20 reais. Esse detalhe é feito na barriga de lença. Que aí você vira lá pra dentro, ó. E joga pra fora. Conforme o gosto da pessoa. E essas três opções de cores também. Agora a gente vai utilizar a área de promoções. Pra quem tava pedindo muita calça. Panta curta. E a gente tem aqui uma seleção de calços brancos e tanta cor. Que é muito legal. Comprando aí uma peça sai 30 reais. Uma peça, desculpa. 35, gente. E três peças que já entram no valor de tacado. E a gente fez a 30. Então, super vale a pena. Eu vou mostrar aqui o modelinho. São todos aí em tecido de alfaiataria. São super básicos. Com zíper. Ó, não tem bolso. É aquela tanta cor mesmo. Bem básica. Aqui é só o detalhe, tá? Um bolso falso. Tem esse modelo aqui que já tem bolso. Ela tem o bolso na frente. Ela tem o corte super reto. É um tecido bem gostoso, estruturado. Não é transparente. E tem esse modelinho também. Então, com o semi-elástico. Ele veste super bem. Tem esse detalhe aqui do metal. Então, assim. É uma peça bem legal. Bruno, tamanhos. Eu tenho do 40 até o 48. Dependendo algumas peças, eu tenho ainda no 52. Mas aí tem que consultar a disponibilidade. São esses três modelos, ó. Com metal da fivela. Com bolso. E sem bolso. Certo. Então, são três opções. E aqui, Sam, você pode chegar mais perto. Porque a gente continua com a promoção das calças. Calças em tecido de alfaiataria, ó. Tem muitas opções. Com super na lateral. Essa não tem bolso. Tá saindo por R$35,00 uma peça. Comprou três, sai a R$30,00. Então, esse que é o legal. Tenho várias opções. Pode variar, sim? Pegar uma de cada? Pode, sim. Fica à vontade. Olha essa que linda. Cor lavanda. Tenho esse modelo também. Que é estilo mais militar. Que esses bolsos carros. Bolso com lapela. Tenho várias opções aqui. Eu vou mostrar algumas pra vocês. Mas, no acabo, a gente tem todo o catálogo também. Tem, assim, pra quem gosta já do modelo mais social. Pra quem gosta de risca. Gosta de outros modelos, a gente tem também. Tem esse modelo de risca. Um risca de giz. Pra quem gosta de uma cor. Em tamanhos maiores. de cultura, tem também. Esse é um 48, né? Isso. Essa é uma 48. Essa daqui também, ó. Super básica. Difícil encontrar calças em tamanhos maiores. Com esse tipo de... É. Aqui na Calabranca, vocês encontram. Com bolso. E qualidade, né? Nossa cliente de compra, já usa muito bem. Agora eu vou mostrar ali atrás. As bermudinhas que a gente tem. Chegando assim, ó. Bermudas, eu tô ainda um pouco com a quantidade limitada. Porque vendeu muito. A gente tem reposição. Mas chega e já sai ao mesmo tempo. Para os clientes que estão no WhatsApp, tem sempre a prioridade. E a do Biche, porque já vê, já faz a compra e fica linda. Ó, eu tenho bermuda bem bengaline. Bengaline. Bengaline, por apenas R$35,00, com barra italiana. O bengaline, ele cede muito. A gente cortou no sentido contrário, pra aproveitar maior o elastorno dele. Ai, que legal. Então, tá saindo aí do tamanho 40 até os 50, por apenas R$35,00. Não tem bolsa traseira, super básica, veste super bem. As cores eu tenho no preto, nesse tom de laranja e no rosinha. Essa eu tenho todos os tamanhos, do 40 até os 50. E o grade ainda. As bermudas, eu tenho que consultar a disponibilidade quando for realizar a compra. Porque esse modelinho foi sucesso, que foi tudo, ficou só o 38 e o 40. Então, quem pergunta sempre de tamanhos pequenos, eu tenho essa opção em duas cores. Tá saindo por apenas R$35,00 também. E daí eu vou mostrar agora as opções da bermuda lisa. Bermuda lisa. As opções de cores que eu tenho dela. Tá saindo por apenas R$40,00. R$40,00. Essa eu tenho no tecido de alfaiataria. E tenho também no linho. Que é o linhão, que a gente conhece. Um deles mais popular. E o preço é quanto? R$40,00. R$40,00. Várias opções. Tamanhos. Do 38 até o 46. Até o 46, gente. Linda demais, hein? Agora eu vou mostrar aqui as opções que a gente tem de blusas com manga. Então, primeiro eu mostrei a sem manga. Agora vai ser as opções com manga. Blusas com manguinha. Olha. É linda. Com esse detalhe do elástico. Aqui dá todo o charme. E esse tecido fluido. E esse vestido da regata com forro. Tamanhos do R$40,00 até o R$48,00. E tá saindo por apenas R$45,00. E as cores. Ai, gente. Que linda. Olha o detalhe da manga. Tem uma leve transparência aqui na manga. Muito linda, gente. Essa balonê. Essas preguinhas, ela veste super bem. Inclusive, ela tá aqui no manequim. É. Pode mostrar ela também. R$45,00. Deixa eu ver as cores. Vai passando as cores. Olha esse azul. A branquinha que tá no manequim. Tem esse tom de goiaba. Bem vendente. Cor linda. Uma das cores que a gente tá vendendo super bem. Aham. E agora eu vou mostrar o modelo de Twin 7. Esse já é uma reforçada. Twin 7. E várias cores. Três opções de cores. Ele acompanha a regata. A regatinha. Que você usa. E tem tipo um kimono que você usa por cima. Aberto. Não usa fechado. Kimono aberto. Tamanhos de R$40,00 até o R$48,00. Até o R$48,00. O tecido dele é um tecido bem gostoso. Ele é quase como um crepe. Só que ele é um pouco mais fino. Mais leve. Então, veste super bem. Por R$50,00, duas peças. Aham. Olha isso. Que charme. O acabamento. Então, são duas peças. O azul. No azul e no laranja. Certo. Para quem procura em tamanhos maiores, eu tenho algumas unidades ainda nesse tom. 52. Ele é puxado para um vermelho. É, um cenoura. Tem esse modelo de blusa. Bem forte. No 52 apenas. E agora eu vou mostrar alguns modelos de blusinha aqui da Lara. Vou tirando aqui. Tem esse modelo na viscose com esse detalhe dos botõezinhos do tamanho 40 até o 46, por apenas R$35,00. Olha que charme esse modelo de blusa. Tem essas preguinhas aqui na manga. Tem essas preguinhas aqui na manga, nas costas liso. Super basiquinha mesmo para estar usando no dia a dia. Esse modelo foi um sucesso de vendas também. E tem esse modelo do cinto faixa que dá para você regular ou usar aberto. Tamanhos, eu tenho do 40 até o 46, que está saindo por apenas R$35,00. Ela é linda, hein? Olha que legal. Tem a fiselinha em acrílico que dá para usar, para a mesma cor. E no tecido de viscose também. Esse modelo já é no tecido Airflow. A gente tem o tamanho 38 até o 42, que está saindo por apenas R$35,00. Detalhe aqui da abertura para facilitar a vestibilidade. E ainda tem esse botãozinho ainda, com essa azelha, para facilitar ainda mais. Essas duas opções de cores. Tamanhos do 38 até o 42, porque essa já esgotou muito rápido também. E aí, para quem gosta de modelos de camisa, que estava perguntando, a gente tem ainda alguma coisa com esse modelo, tá? Camisa no tecido Airflow, com preguinhas aqui. Botão super básico, com prega. Tá saindo em tamanho 38, eu tenho até o 46. E tá saindo por apenas R$35,00. Tenho todas essas opções de cores aqui que eu vou mostrando para vocês. No verde e nesse tom de areia. E aí, continuando, eu tenho nesse tecido também. Muito legal, que é um tecido de crepe. Tá saindo aí por R$40,00. Olha o detalhe da manga com elástico. O que facilita super. Só tem transparência na manga. No corpo tem o forro do próprio tecido. Então é super tranquilo. E o forro, Sany, o legal é que o decote, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é em V. Então ele mostra ainda uma transparência na região do colo aqui, ó. Então valoriza ainda mais. Não fica aquela coisa fechada. Tamanhos. Eu tenho do R$40,00 até o R$50,00. E tá saindo por apenas R$40,00. As opções de cores. No areia, vermelho, no verde e no preto. Agora eu vou mostrar aqui, Sany, algumas opções. E eu tenho que chegou de macacão e vestido de festa e blazer, que o pessoal tava perguntando muito. Eu tenho esse modelo de macacão que recém chegou. Já tá no nosso Instagram também, muito lindo. Nossa, que chique. É no tecido de airflow, com esses botões. Abotoado na frente. Muita gente gosta de macacão abotoado na frente. E detalhe, Sany, ele tem já essa faixa mais larga. Tá chalada. Um motivo é que você pode usar amarrado no lado, na frente, conforme você desejar. Tamanhos, do R$38,00 ao R$46,00. E o melhor, ele tava R$95,00, ele caiu pra R$85,00. Olha essa peça que chame, o acabamento dela. Merece ser valorizada com as preguinhas. Já é da minha coleção. A gente compra muito. Você que desenhou, Bruna? Sim, esse foi. É uma das primeiras peças que já saiu. Parabéns, tá lindo. Compra, gente. Compra que já dei desconto, hein. Tá lindo. São essas três. Repete o preço. O preço era R$95,00, está por R$85,00. Isso. Pra quem tem boutique, pra quem quer pra uso pessoal, gente, essa peça aqui. No Natal, vestida com R$85,00. Nossa. Maravilhosa. Menos de R$100,00, gente. Só na Calabranca, hein. Só. Tem a opção de guardão. E ainda com frete grátis, concorrendo a sorteios. Tem uma brincadeira de presente. Gente, é um presente de Natal da Calabranca, né. Já dei um pôr de R$250,00. Olha aí, gente. Tem essa cor também. Não. Frete grátis. R$600,00. Frete grátis, gente. No preço. É maravilhoso. Três opções de cores. Três opções. Agora eu vou mostrar o que a gente tem na loja que tá usando. Eu tenho esse aqui, que já tá um tempinho. Sobrou algumas peças no R$38,40, tecido de linha. Veste super bem, na metade do macacão, corte reto, lasteques nas costas. Tá saindo por apenas R$65,00. R$65,00. São as três opções de cores disponíveis apenas, tá. E vou mostrar agora uma outra opção de macacão que a gente tem. Que sobrou também apenas duas cores dele. Ah, que lindo. E nesse tom de mostarda mais escuro. É um macacão no tecido de airflow também. O primeiro que eu gostei também, eu esqueci de falar, que é no airflow também. Tá saindo por apenas R$85,00. Ele é longo e acompanha uma faixa. Vou mostrar aqui que esse vídeo já tá amarrando facilito. Decote em V, frente e nas costas, gente. É um charme essa peça. É, ele tem um detalhe na golinha. Veste super bem. E tem dois botõezinhos ainda com a azelha. Olha que charme. É, e aqui, detalhe. Isso, tem tipo essa golinha padre. Não sufoca, tá. Ela fica super assentada aqui na região do colo. Veste super bem. E o melhor, por R$85,00. Uhum. Só que eu tenho tamanhos 40 a 48. Só essas duas opções de cores. No preto e no mostarda. E pra quem tem vestido de festa, eu vou mostrar algumas opções que a gente tem na loja. Tenho esse modelo longo, ó. No tecido de chifão, forrado somente na frente. Nas costas ele tem forro só na parte de baixo. Tem o detalhe da manga com a azelha, ó. Que é muito fácil de fechar. E tem essas fendas. Esse aqui chama azelha? Azelhas. Ah. Que aí você só passa o botão. Azelha? É, azelha. Azelha. Azelha, sabe que legal? E aí você passa o botão aqui, é super fácil. Super prático. Ele tem duas fendas na manga aqui. Algumas três fendas. Tem duas grandes e uma pequena. Tem o detalhe em V também do mesmo do macacão. Isso. Agora deixa eu pegar aqui. E tem essa faixa, ó. Ele é um vestido bem solto, bem amplo. Veste super bem na parte da cintura, gente, ó. Olha o movimento dessa peça. Tamanhos do 42 até os 50. Tá saindo por apenas 150 reais. As opções de cores que eu tenho dele são esse tom de rosê e no preto, tamanhos 42 até os 50. E aí continuando nas opções de vestido branco, pra fim de ano, a gente tem essa opção. Esse vestido é tamanho único. Ou seja, ele veste aí desde um 40 até um 50, tranquilo. Ele tem esse detalhe que você regula, joga aqui com a frente e aí você faz a amarração conforme você deseja. Frente ou costas. Tá saindo por apenas 80 reais. Nossa. Ele tem esse decote semi-V e nas costas ele é mais aberto, ó. Quando você passa aqui, ele faz todo o transpasse da peça. Então, veste super bem, longo, por apenas 80 reais. E continuando nas opções, eu tenho esse vestido, pra quem procura vestido de festa, ó. Vestido estampado. Com essa faixa cinto já embutida, por apenas 90 reais. 92 até os 50. Até os 50. Veste super bem, gente. Olha, com pregas, forrado, com forro de malha, da cor do próprio tecido. Esse vestido é um charme. Tem essas duas opções apenas de cores. E continuando nas opções de vestido, eu tenho esse vestido aqui, plissado. Porém, esse não é o plissado. Não, esse é com prega macho. É o estilo do outro, porém, no liso. Ele é drapeado no cinto. Isso, drapeado no cinto. E tem duas pregas macho na frente. E nas costas tem duas também, bem distantes. Tamanhos, eu tenho do 40 ao 50 e tá saindo por apenas 80 reais. 80 reais. A diferença do por estampado é apenas de 10 reais. Certo. E agora o vestido plissado. Agora sim, olha o plissado. Que a gente tem duas versões de cores apenas. Branco e verde. De perna lateral. Ele tem uns bicos, né? Na saia. É uma fenda, na verdade, assimétrica, né? São para os dois lados. Então, corte dele é irregular. Tá saindo por apenas 85 reais. De perna lateral. Vou soltar aqui para vocês. Olha, gente, lindo. Super legal. Vestido super alto. Esse aqui é um tamanho 50. Tamanho 50. Tá saindo tamanho grande. Olha que legal. Nossa, 50. Olha que legal. E agora eu vou mostrar algumas opções de calças que chegaram aqui na loja. Vamos virar aqui. Aqui é calça. Essa calça ela chegou hoje na loja. Calça clochar, gente. Olha que linda. Com fivela, encapada, tá? Acompanho junto. Super lateral. Lisa nas costas. Essa calça veste super bem. E tá saindo por apenas, gente, 75 reais. Então, assim, veste super bem. É uma calça purinha. Uma clochar social com bolso. Isso. Tecido spambarbier. Cito fivela. Como é o nome do tecido? Spambarbier. É um tecido muito leve. Spambarbier. Isso. De alfaiataria. Spambarbier. Pra quem mora em regiões quentes ou regiões, assim, que não tem muito frio, ele é ideal. Spambarbier. Isso. É o tecido de alfaiataria. Mais popular, dizendo. Muito legal. Só nomes técnicos, gente. Às vezes... Não, pode falar. Todo mundo gosta. Não, as pessoas gostam. Pode falar. Tem esse tom de verde. Nesse tom de goiaba também, bem mais forte. E tem essa que tá no manequim. Que é um tom bem caramelo. Você pode mostrar ali na frente. Vou até lá mostrar, peraí. A gente já mostrou todas essas peças aqui. É a que o Bruno desenhou. Essa aqui é o seu, né? Isso. Esse é o meu chocado. É. São valorizinhos, hein, gente? Criação do Bruno. A calça de Spambarbier. Ela tem, assim, uma puxada francesa? Tem. Né? E o modelito também. Tem um friso na frente. Tem inteiro, né? E olha o detalhe que legal. Ele tem essa abertura, ó. A detalhe ali na perfeita. Dos dois lados. No manequim dá pra ver melhor os detalhes. A blusinha de gola boba, né? E é legal, Sônia, que se o cliente quiser trocar os pontos, usar um que ele tem... Ah, sim, sim, fica legal. Falta a gente falar dessa saia também. Mas vamos continuar nas calças, né? Vou mostrar aqui as calças. Pra quem tá procurando opções de pantacru. Tem esses dois modelos em tecido de crepe. Tamanhos 40 ao 48. E tá saindo por apenas 40 reais. Tem zíper na lateral. Tamanhos até o 48. Então, veste super bem. Essa é 48, né? Grandoura. Essa é uma 48. Que é o tamanho dela. Porque ela sobra muito. Bem gostosa, né? Gostosa. 48. Assim, pra usar. É, 48, gente. Tô vendo que ela é grande. Soltinha. Bem web. É. Pra quem busca calça, pantalona. Ai, que linda, gente. Pantalona, que linda. Esse tom ali é bem mais escuro. Pissado pro marrom. Tá saindo por apenas 70 reais. Tamanhos do 38 ao 46. Então, assim, veste super bem. Ela fica bem pantalona mesmo, tá? Não é aquela calça pantalona reta. Ela é bem ampla. É, parece uma saia, né? Isso. Quando você tá vestido, parece que tá vestido uma saia. Bem grande mesmo. Super legal também. Muito pano. E a opção de calça que eu tenho na tecida de lino, que é o famoso linhão. Eu tenho ela na versão reta e na versão pantalona, na versão flare. A diferença da flare pra reta é no acabamento do bolso. Esse bolso, ele é mais aberto e esse bolso, ele é arredondado. A única diferença. Tamanhos. Eu tenho do 42 ao 41. A gente tá saindo por apenas 50 reais. 50 reais, hein? Na Lisa, eu tenho até o tamanho 50. Aí tem que consultar a disponibilidade de cor e tamanho. A diferença é o bolso, ó. E as cores também. Certo. Porque esse tom é mais vibrante e esse é mais opaco. Na questão do verde também. Muito legal essa opção de calça. E no tecido também, a gente tem. O verde super bem. Essa calça de jacar. É um jacar bem leve, bem gostoso. Ele parece uma malha quando você veste, mas não é malha mesmo. Porque é um tecido de alfaiataria que a gente super gosta de usar. Porque ele não marca quando você usa. Ó, tem essas duas opções de cores. Ela é modelo flare, tá gente? Tamanhos do 40 até o 50. Tá saindo por apenas 50 reais. Então, veste super bem. E continuando também as opções de calça. Eu tenho esse modelo de calça no tecido de alfaiataria. Que é o Spam Barbier. Que veste super bem. Do tamanho 42 aos 50. E tá saindo por 50 reais apenas. Então, essa daqui, o tamanho dela é 50. Olha que legal. Ela tem bolsa. Aqui ela fica aberta por conta do tamanho. Mas quando você veste, ela veste super bem. Tem umas que tem o detalhe no metal. Então, é difícil encontrar uma peça nesse tamanho. Com essa elegância e essa qualidade desse tecido. Social. O vale super apenas. E prete grátis, né gente? E agora eu vou mostrar as opções da saia. Pra vocês darem uma olhada nas opções que a gente tem. Que tá toda exposta aqui, ó. O tecido Milano. Que é um tecido de malha. Super leve. Acompanha o forro da própria cor do tecido, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O forro, ele é mais curto. Ou seja, ele vem até o joelho. Abaixo, por ser comprimento midi, fica essa transparência. Eu vou tirar essa daqui pra vocês verem o listado dela, ó. E aqui é a dica que eu dei da outra vez. Que pra guardar ela, você torce. Pra manter o pliçado ainda mais forte. E dar um nozinho depois. Quando você solta, ela tá inteira. E não precisa passar essa, sabe? Certo. Porque se passar, estraga o pliçado. Tá. Então, pra manter, é só lavar, estender e colocar no... E depois torcer. O legal do tamanho dela é que ela veste do 40 ao 42. O 44 veste o 6. E o 48 veste o 50. Então, a cada um tamanho, ele veste outro. Por ser coge e elástica. Então, esse coge, ele é 40 e ele veste até o 42. Se a pessoa quer um pouquinho mais solta a saia, ela pode levar o 44 tranquilo. Então, eu tenho todas essas opções de coge que tá exposta aqui na loja, ó. Você pode tá mostrando com as clientes. Vale super apenas. E o melhor de tudo, 40 reais a saia. 40 reais. Tamanho só pra reforçar. Do 40 até o 50. Lembrando que se você usa 42, você tem que pegar a 40, ou se quiser mais solta, o 44. Veste super bem. Ainda tem a branca e a preta. Tem as cores. Tem a branca, ó. Tem um tom mais pro lado. Veste super bem. Ó, tem azul também. Nossa! Ela tá tirando lá. Olha aqui. Tem azul. Tem a bagada tirando o voo. Então ela cede bem E tem a clássica preta também Lembrando que o plissado é igual pra todos Às vezes é o tecido Que dá o caimento E tudo mais Mas o comprimento é midi pra todas E essa daqui é um tamanho 40 Então essa deixa um 40 e um 42 tranquila E por apenas 40 reais Gente, foi isso então hoje Agradeço a todos vocês por estar acompanhando Voltei pra loja do Brás Que tava um pouquinho sumido Vamos interagir agora Realizar boas compras Não deixa de se inscrever no canal da Sunny Curtir, comentar Vai seguir o nosso Instagram Acompanha lá que é muito importante Um beijo a todas e vamos participar do sorteio E vamos ver quem vai ser a ganhadora Vamos ver Gente, muito obrigada Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau